A gente fala sobre saúde, os alertas e sempre mais de 70% dos focos da dengue são encontrados nas residências. Hoje o governo federal falou sobre as ações da mobilização contra a doença. Reportagem de Brasília, Bruno Silveira. No momento em que o Brasil está perto de alcançar a marca de um milhão de casos de dengue, a ministra da Saúde esteve reunida em Brasília com membros do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASENS, para falar sobre medidas de enfrentamento, como a mobilização nacional marcada para acontecer no próximo sábado, chamada de Dia D. Durante a reunião, Nízia Trindade afirmou que a dengue é uma doença conhecida do governo e que a atuação em políticas públicas está voltada em duas frentes neste momento. Nós vamos olhar muito duas dimensões, assim, isso a gente tem falado insistentemente, a prevenção e o cuidado. Eu quero frisar esses dois pontos porque continua sendo importantíssimo e o Dia D vai reforçar isso, o controle dos focos, toda essa questão de cuidado que envolve todos os poderes e envolve também a responsabilidade das cidadãs e dos cidadãos. Na manhã desta quarta-feira, a ministra da Saúde também se reuniu com líderes de bancada e falou sobre o Dia D, dando esclarecimentos sobre como vai funcionar essa mobilização de prevenção e combate à dengue, reunindo o governo federal, estados, municípios e a sociedade. O ministério liberou, nesta terça, 23 milhões de reais em recursos para estados e municípios que decretaram situação de emergência. E seguindo as tendências históricas, o Ministério da Saúde estima que o pico da dengue aconteça entre os meses de março e abril. De acordo com Fábio Baqueretti, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o país vive momentos diferentes entre os estados, com os casos de dengue e também de chikungunya, tendo maior ocorrências nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Segundo o presidente do Conas, desde o ano passado, ações de combate à doença estão sendo pensadas entre o Ministério da Saúde e os órgãos vinculados. E num momento difícil, né, Etel, com sorotipo 2 muito forte, sorotipo 3 também vindo, pegando uma população praticamente toda suscetível à doença. Então nós temos aí mudanças climáticas que fez com que essa onda iniciasse muito cedo. Hoje não estamos aqui surpresos com o que está acontecendo. Sabia que isso ia acontecer, mas obviamente é o pior ano da história. Segundo estimativas do Ministério da Saúde, cerca de 75% dos focos de dengue aparecem nas residências. Com isso, a ideia dos órgãos de gestão da saúde é realizar um trabalho conjunto com a população, como explicou o presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Rissam Amida. Contamos com o apoio de todos na nossa mobilização no sábado, dia 2, para reforçar e fortalecer ainda mais essa nossa atenção no cuidado de enfrentamento à dengue. Porque só juntos e unidos nós vamos conseguir enfrentar esse grande desafio que nos assola há algum tempo. O dia D, no próximo sábado, tem como tema a frase 10 minutos contra a dengue, que segundo o Ministério, é o tempo que as pessoas levam para vistoriar e prevenir focos de dengue nas próprias residências. De Brasília, Bruno Silveira.